A fábrica de brinquedos da vovó Sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Eu adoro bicho, todos, eu tô até com um gato aqui em casa, que não é meu, tô tomando conta dele Que é da minha irmã, que ela foi viajar e deixou o gato comigo E tô toda arranhada, um inferno Mas eu adoro ele, que lindo E também eu gosto de cachorro, né, mas meus cachorros estão lá naquele sítio, né, onde eu morava Morrendo de saudade deles, mas eles são grandes demais pra ficarem em cidade grande Em apartamento pequeno, é maldade E eu já tive boi, já tive vaca E os mamíferos são criaturas fantásticas, é por isso que eu não como carne É, como não, porque são meus amigos O boi, ele gosta de ouvir música, o cavalo também, já tive cavalo também Não, não, bicho não Eu gosto de bicho, gosto demais E sofro com ele, sabe, se ele tá doente, se ele tá triste Mas enfim, então o negócio é fazer bicho de brinquedo Porque assim a gente não sofre, depois faz e faz outro e tal E o bicho que eu gosto mais é elefante Elefante, eu acho tão simpático, ele é enorme Então ele é poderoso, mas ao mesmo tempo ele é fofo Não sei, adoro elefante E eu gosto também de música de elefante A gente já fez vários de elefante, lembra? A gente fez na Água de Noel, a gente já fez aquele de recortar Que faz de garrafa Frasco, né? De sabão Então, a gente vai fazer mais um elefante Diferente, que também pode servir de cofre Você pode botar o que você quiser dentro dele Pra ele ficar animadinho E tem música de elefante Veja como ele é bonitinho Olha, o passo do elefantinho É bom Traz sorte Dizem que elefante dá sorte Pena que a gente não possa ter um elefante, né? Tem muita piada de elefante também Eu gosto de piada de elefante Aquelas coisas pontinhas O que que é? O que que é? Um monte de... Como é que o elefante se esconde, aliás? Como é que o elefante se esconde Numa moita de moranguinho Tem tantas minhas de vermelho Você já viu um? Não, ele se esconde bem, né? Eu gosto E tem aquela outra também Música que eu gosto muito Um elefante se balançava Numa teia de aranha Mas quando viu Que a teia resistiu Foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam Numa... Aí você vai cantando Até encher o saco da pessoa que tá ouvindo Até mais! A gente vai precisar de uma garrafa de água Porque é fácil de cortar Aí a gente corta ela em três pedaços Por quê? A parte de cima vai ser a cabeça do elefante E a parte de baixo, a parte gordinha dele E a parte central A gente vai fazer a tromba do elefante Repara só A gente pega o que sobra do plástico Enrola, enrola, enrola Faz a tromba Faz um furo e pum E também a mesma coisa com as orelhas Não dá pra ver direito Porque é transparente Olha só Aí já enfiei as orelhas Recortei do plástico E enfiei nas orelhas E aí você vai ter O elefante já pronto Ele se fecha Coloca a tampa A garrafa Olha só Ele já ficou gordinho Com as orelhas E a tromba Não precisou de cola Nem nada Esse daí é a base do elefante Agora a gente vai transformar ele Em elefante mesmo Fazendo o que? A gente tem que colocar Você viu só? Dá pra ver as orelhas aí dele, né? Agora a gente vai colocar Os olhos nele Vai colocar A boca do elefante A gente pode colocar As presas com palito E aí você A parte Olha como ele ficou simpático E aí a parte dele Ele por dentro Vira cofre Olha aí Cheio de dinheiro dentro Porque ele dá sorte